Eminente Presidente da Ordem do Estado de Obrado do Brasil, Secção de São Paulo, meu amigo Marcos da Costa, eminente Presidente da Comissão da Verdade, Mário Sérgio Duarte Garcia, eminente componente da mesa, onde vejo meu amigo José Carlos Dias, com quem tantas e tantas vezes dividimos a tribuna da Segunda Autoria Militar, meu amigo Pelisário, que sem prega aviso acabou me escalando para dizer algumas palavras, Antônio Carlos Malheiros, enfim, todos os presentes, advogados, juventude da minha terra. Não que haja necessidade de complementar os discursos que foram proferidos. Por isso deixei uma saudação muito especial e no início desta mensagem uma referência ao meu amigo Edibal Piveta, que foi, além de um advogado aguerrido, foi um guerreiro, um militante político acirrado. A única menção que eu poderia fazer remonta, já que estou falando principalmente para os jovens, a 1964, quando naquele dia fatídico, naquele 1º de abril de 1964, o Presidente da República, João Belchior Marques Goulart, era deposto da presidência naquelas circunstâncias que historicamente são conhecidas. O primeiro fato que deve ser trazido à colação diz respeito ao seguinte, por que depuseram o presidente João Goulart? Porque ele armava uma organização de uma república sindicalista? Porque ele estruturava um governo comunista? Há um detalhe extremamente importante. O mandato do presidente Goulart estava praticamente no seu final. Não chegava, se eu não me engano, a mais do que, se é que passava de um ano e meio, passava muito pouco. Entretanto, quais eram as forças ocultas, verdadeiramente ocultas, que não eram também tão ocultas assim, porque depois elas se tornaram extremamente claras? Estavam lá nos Estados Unidos. O próprio presidente Kennedy, tão festejado como um democrata, tinha aqui no Brasil um embaixador, o senhor Lincoln Gordon, que era um homem de extrema direita, familiarizado com os militares, amigo íntimo de Juracim Magalhães, que fazia uma ponte com o governo e foi, na verdade, o golpe tramado nos Estados Unidos e efetivado aqui, com a garantia da sétima frota, se eu não me engano, naval norte-americana, já praticamente na Baía de Guanabara, para dar um suporte militar, caso houvesse uma reação e necessidade desta intervenção. Então, esse é um fato que não pode ser esquecido. E agora, principalmente, quando há vestígios muito evidentes de que os Estados Unidos investigam a atuação de cidadãos brasileiros, é preciso que nós tomemos uma posição, que saibamos por que e para que essa atividade é exercida. Eu terminaria dizendo rapidamente que eu tenho muita tristeza por tudo que ocorreu durante a ditadura militar. Foi uma época sumamente vergonhosa para os militares brasileiros, sem nenhuma restrição, nem de ordem familiar. Mas é preciso também que nós nos orgulhemos daqueles que tiveram coragem de se levantar em luta de guerrilha no Araguaia, numa atitude pessoal como Rubens Baiva, que era um homem rico, como Carlos Amarca, como Carlos Marighella, e como tantos e tantos outros que não tiveram a mesma projeção, mas que de alguma forma não se conformaram com uma ditadura espúria, com a deposição de um presidente da república eleito pelo povo. Enfim, olhemos para a frente. A história dos povos é escrita com fatos. Fatos bons, fatos heróicos e fatos vergonhosos e misteriosos. Olhemos para a frente, principalmente nesse momento em que o povo se levanta, não sabe-se bem em que direção ou para que, mas de qualquer forma, dizendo que nós não alcançamos ainda uma democracia plena. Vamos olhar todo este movimento com uma certa reserva, mas vamos também procurar entender o espírito, a essência desse protesto, para retirar dele o que há de bom para o aperfeiçoamento de uma verdadeira democracia. Muito obrigado.